O Homem-Aranha Superior é o Peter Parker da Terra 616, a terra que conhecemos na Marvel. Porém, Dr. Arctopus rouba seu corpo e começa a se tornar um super-herói, seguindo o legado de Homem-Aranha ao seu modo. Nessa época, ele criou alguns trajes para combater o crime, e agora irei falar tudo sobre eles. Deixe seu like e um comentário para fortalecer e fique com o vídeo! A primeira versão é semelhante à tradicional do Homem-Aranha, com algumas diferenças visuais notáveis, sendo as cores azuis, que viraram negras, e suas lentes mais azuladas. Nesse traje, Octopus adicionou as seguintes coisas. Carbonádio Octavius adicionou algumas placas de carbonádio na parte de trás de sua máscara, para protegê-lo de qualquer possível troca de mente. O carbonádio é um metal mais existente e radioativo, sendo mais existente até mesmo do que aço, sendo uma opção mais barata para o adamantio. Garras Octavius adicionou garras afiadas retratens em suas mãos e pés, que ele usa para combater os seus inimigos. As garras também podem ser usadas para injetar nano-aranhas rastreadoras, com um GPS, e um dispositivo de escuta, para espionar ou perseguir seus alvos que tenham fugido. Lentes aprimoradas Octavius também colocou HUDs e dispositivos de rastreamento em suas lentes da máscara. Danos à máscara fazem com que as lentes escureçam, como se estivessem desligadas. As lentes também foram capazes de detectar ondas de rádio, que foram usadas por Octavius para rastrear explosivos com fios. As lentes emitem um brilho arrochado quando em uso. Botão Aranha Octavius também transformou o símbolo de aranha em seu peito, em um botão que pode ser usado para ativar armadilhas para seus inimigos, que ele colocou no campo de batalha durante ou antes dos confrontos. Segunda versão A segunda versão já tem diferenças visuais mais notáveis, como possui bem mais preto, com sua aranha sendo formada no peito a partir de uma mistura do preto e do vermelho da roupa, suas lentes de contato são mais escuras, e ele possui uma espécie de mochila acoplada, explicada mais à frente. A roupa mantém as cores da sua versão anterior, porém adicionando novas e aprimorando as antigas. Braços Aranha Quatro braços aranhas mecânicos usados para o combate. Eles são aparentemente baseados nos braços da aranha de ferro e, ou, nos próprios braços de Octavius. Dispositivo de pulso especial O traje possui um dispositivo de comunicação embutido especial que pode ser usado para trocar chamadas, ativar ou controlar marcadores de nanoaranhas injetados no corpo de uma pessoa. Garras Vindo de seu traje anterior, mas um pouco maior e possuindo uma parte de injeção de nanoaranha, que foram modificadas para detonar, causando uma paralisia e grande dor. Terceira versão Essa versão é aprimorada pelo próprio Peter Parker. Após os eventos da saga superior, Peter, em uma aliança com o Deadpool, acabou usando uma versão mais motífera do traje superior, para tentar deter a vilã, Dona Aranha. Aranha Braços aranhas Os braços aranha da versão do traje de Otto foram atualizados para incluir garras secundárias em cada braço. Além disso, Peter adicionou a capacidade de disparar lasers dos braços, comparando sua potência a uma, entre aspas, usina de energia montada em seu ombro, que poderia dissecar as coisas em um nível subatômico. Asas de teia Peter adicionou asas de teia ao seu traje, provavelmente para ajudá-lo a planar com mais precisão. Faces lasers Além dos lasers dos braços das aranhas, havia uma unidade de lasers separadas. Faces lasers E aí Tchau.